Seguinte, pessoal, nesse vídeo de hoje aqui a gente vai fazer uma coisa bem divertida, pessoal. A gente vai entrar aqui na Minha Ângela 2 pra gente ver se o Boxe Bu do Project Playtime vai tá espionando ela aqui, não é? Então já sabe, meus queridos, deixa muito like, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho. E, pessoal, porque a gente posta vídeos bem legais aqui todos os dias, não é? E agora bora pra nossa aventura que vai tá bem divertida. Ah, também não se esqueça de comentar Boxe Bu pra você ganhar um super coração no seu comentário, beleza? E beleza, pessoal, primeiro de tudo aqui tá a nossa querida Ângela já no seu nível 2. Então vamos levar aqui a Ângela pra ela fazer algumas coisas que ela está precisando muito. Como, por exemplo, tomar aqui um banho, não é? Caramba, porque ela tá muito precisando disso de verdade, ó. Agora sim, a Ângela ficou 100% perfeita, não é? Agora vamos voltar aqui, vamos levar aqui a Ângela pra começar a escovar os dentes. Eca, pessoal! Caramba! Como é que pode ter ficado desse jeito aqui a Ângela, pessoal? Ela tá com os dentes todos sujos desse jeito. Pronto! Agora sim, ela tá quase 100% perfeita e recuperada. Eu acho que agora ela vai querer fazer o xixizinho, porque quem assiste os vídeos de Tom e seus amigos sabe que a Ângela é uma das personagens que mais vai no banheiro, não é? Agora, meus queridos, o que será que tá faltando por aqui? Será que tá faltando alguma coisa aqui pra escovar os dentes dela? Olha, pessoal, tá mesmo, hein? Eu não tinha visto esse cantinho aqui de nada, ó. Pronto! Agora sim, a Ângela tá perfeita agora. Agora, meus queridos, a gente vai ter que ver aqui um anúncio, mas eu espero que o Boxe Boo não apareça em momento nenhum do vídeo. Porque, olha, eu fico bem assustado com essas coisas mesmo, não é? Pessoal, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Bem ali, do lado da banheira. Olha só quem foi que apareceu, pessoal! O Boxe Boo! O novo monstro do Pupi Playtime! Olha isso aqui, pessoal! Caramba! Isso aqui tá muito assustador, de verdade! Eu estou com muito medo! E a Ângela tá basicamente repetindo aqui o que eu falo, não é? Ai, 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 Ângela! Por que você fez isso? Mas, beleza! Vamos começar aqui a meio que escovar aqui os pelos dela, né? Pra ela ficar 100% aqui toda certa desse jeito. E agora, pessoal, vamos ver aqui o que a gente pode fazer algumas mudanças. Eu vou trocar aqui a cor do cabelo da Ângela pra um cabelo bem bonito. Como eu tenho muitos diamantes, a gente vai conseguir fazer muitas coisas legais por aqui. Então, eu vou comprar esse cabelo aqui que eu achei que ficou incrível pra Ângela. Eu vou deixar azul, beleza! E agora, a gente tá aqui no provador de roupas. A gente vai poder trocar aqui pra alguma roupa que a gente possa comprar, não é? Já que a gente não pode, basicamente, usar aquelas outras. Eu vou colocar essa roupa aqui na Ângela que ficou muito top! Eu gostei de montão de verdade! Mas, olha, pessoal, pelo menos até agora, o Boxe Boo só apareceu uma única vez, não foi? Então, a gente pode começar a ficar um pouquinho mais tranquilo, tudo mais, pra gente não se ferrar por aqui, não é? Mentira, pessoal! Vocês estão vendo o que eu tô vendo com os meus dois olhos? Olha, eu vou fechar o meu olho aqui e quando eu abrir, eu espero que o Boxe Boo não esteja mais aqui. Tá bom, o Boxe Boo não vai tá aqui, não vai tá, não vai tá, não vai tá. Mentira, pessoal, continua do mesmo jeito, o Boxe Boo! Ai, pessoal, eu não gosto nem um pouco dessas coisas quando acontece, mas beleza, não é? Tudo certo! Agora, a gente vai precisar fazer outras coisas pra ajudar a nossa querida Ângela. A gente vai precisar fazer muitas coisas aqui, de verdade, pessoal! Primeiro de tudo, levar a Ângela aqui pra comer um pouquinho de comida, porque, olha, coitadinha dela, pessoal! Ela tá morrendo de fome! Ela tá muito faminta! A gente não tem aqui comida, então é por isso que a gente vai comprar aqui muita comida aqui pra nossa querida Ângela. Compramos muitos sucos, bastante cereal aqui pra ela. Cereal é muito importante também no café da manhã. Essas coisas aqui a gente vai ter que liberar. Então eu vou liberar todas essas comidas incríveis aqui pra gente. Vou comprar bolo, vou comprar sorvete, vou comprar queijo, vou comprar até pães aqui, sanduíches bem maneiros pra ela. Vou comprar aqui muito refrigerante, que custa um diamante, né? Vou comprar uma torta de pêssego, eu acho. Vou comprar um donuts e vou comprar também bastante pizzas. Então, estou comprando aqui muitas coisas, vamos liberando aqui as outras comidas que a gente não tem acesso. Tem isso aqui que parece uma poção, é mais ou menos uma sopa, não é? E aqui umas comidas japonesas. Mas eu acho, pessoal, que agora a gente comprou tanta comida que a Ângela não vai precisar comer nunca mais nada que não seja daqui. E chegamos ao nível 3. Olha aí, pessoal, liberamos aqui um sapato, não foi? Acho que é isso, a gente ganhou até uma roupa, ou a gente ganhou fichas novas. Ok, falta só chegar aqui no nível 4 pra gente ganhar mais diamantes. Certo, pessoal, certo, certo, certo. Agora chegamos aqui na cidade e a gente vai ir num templo, pessoal. Nesse templo aqui é onde a gente faz diversas atividades bem divertidas aqui com a nossa querida Ângela. Não é? Minha nossa, pessoal, olha isso! O Boxe Buu apareceu aqui também, pessoal. Isso significa que o Boxe Buu tá meio que perseguindo a Ângela por vários lugares aonde ela vá, não é? Ai, 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 ai. Isso não é legal, pessoal. Isso não é nem um pouco legal. Porque, olha, eu tenho muito medo desse Boxe Buu e eu não sei o que ele pode fazer. Já pensou ele ataca a Ângela? Então vai ser bem ruim, de verdade. Não vai ser nenhuma coisa boa por aí, não é, pessoal? Então tá beleza. Agora que a gente já viu isso, vamos ver aqui se a gente vai conseguir cortar os bambus da maneira correta. Pra Ângela completar aqui toda essa parte da atividade de ser uma ninja. Então, tá indo aqui tudo bem. Ela tá conseguindo cortar o bambu super bem mesmo. Certo, conseguimos já cortar três bambus de uma vez. Conseguimos dois agora. Agora aqui vai ser o terceiro, ó. Ela tá sendo muito top. Ah, não acredito. Ela quase caiu quando ela tentou cortar aquele ali grande. Mas ela tá indo, pessoal. Ela vai conseguir sim. Ela vai conseguir fazer isso tudo bem. Então, é isso. Vamos pra cá. A gente vai conseguir fazer tudo isso. Beleza. Aqui também. Aqui mais pra cima. E aqui também. Opa, opa, opa. A gente vai conseguir fazer isso super bem de verdade. A gente vai conseguir completar tudo. Só que agora, pessoal, tá muito rápido. A gente não pode errar mais nenhuma vez. Até a gente completar a barrinha aqui do Kung Fu. Mas, ó. Fala a verdade, hein. Ai, faltou muito pouco. A Ângela vai conseguir sim. Beleza. A Ângela conseguiu concluir aqui o treinamento de super ninja. A gente vai ganhar uma parte da barra dela, não é? Que a gente chegou ao nível 2 de progresso. Tudo bem. Ganhamos aqui fichas pra gente poder viajar. Comidas diferenciadas. E um monte de coisa legal. Mas agora, pessoal. A gente vai precisar fazer aqui outra coisa bem topzera mesmo. A gente tá aqui no evento. Onde ela vai fazer um monte de coisas, não é? A Ângela, ela tá com essa roupa totalmente incrível. Onde ela tá basicamente num programa de televisão. E a gente vai começar aqui a fazer um cupcake do bom de morango, hein. Então, a gente vai ver aqui se a gente vai conseguir fazer esse cupcake de morango aqui pra Ângela. Vamos despejar aqui tudinho na forma. E agora, é só a gente colocar aqui na assadeira. Beleza, pessoal. A gente vai ter que diminuir aqui a temperatura. Pra ficar extra mega congelado, pessoal. Então, na verdade, a gente vai fazer um sorvete. Não vai ser um cupcake. Então, vamos colocar aqui, né. Como o nosso tudo aqui ficou vermelho. Então, vamos fazer essa pintura aqui. Pra ficar da mesma cor do que a gente tá fazendo. Então, vamos pintar aqui pra ficar bonitão. Pronto. Aqui tá o sorvete. Vou colocar cerejas aqui. Beleza. E pra ficar legal, isso aqui também. Pra ficar com a cor diferente e com o destaque. Olha que top que ficou esse sorvete que a gente criou, pessoal. Eu dou uma verdadeira nota 10. Hã? Como assim? Ele não gostou do que a gente tinha feito? Ah, ele gostou sim, não é? Ainda bem. Pessoal, vocês estão vendo de novo. O Boxe Buu apareceu no lugar ali onde tava o disco voador, pessoal. Caramba. Por que será que o Boxe Buu tá aparecendo toda hora desse jeito, pessoal? Ai, 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 ai. Eu não gosto nem um pouco disso, não é? Olha, pelo menos ele saiu daqui. Mas a gente vai poder ganhar aqui algum item pra gente escolher a nossa recompensa. Eu vou querer aqui, ó, o diamante, né? Eu não sou nem um pouco besta. E a gente vai poder fazer uma outra coisa mais legal no momento, não é? Eu acho que como a gente fez várias tarefas da Ângela, ela vai tá morrendo de sono. E eu só espero que o Boxe Buu não venha a espionar a Ângela enquanto ela dorme. Senão vai ser bem ruim pra gente. E beleza, pessoal, estamos aqui de volta no quarto aqui da Ângela. Porque eu acho que agora ela já tá afim de dormir, não é? Então, pode dormir aí, minha querida Ângela. Dorme aí, como se nada tivesse acontecendo. Que você tem que ficar bem tranquilinha pra você descansar. Porque amanhã é um belo dia pra gente fazer várias atividades bem divertidas, não é, pessoal? Então tá, aqui tá a Ângela, no lugar aqui, né, da sala dela, com o Papai Noel passando de fundo aqui. Bem maneiro mesmo, de verdade. E, pessoal, eu não tô acreditando. Olha só quem foi que apareceu. O Boxe Buu está na sala da minha Ângela. Caramba, pessoal, que coisa mais esquisita, não é isso? Ai, 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 eu tô com tanto medo que eu vou embora. Eu não vou ficar aqui de jeito nenhum, pessoal. Pessoal, esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho.